E aí galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui na chaca de novo, novamente. Vamos passar aqui o sábado e domingo. Sábado não, né, amor? Que a gente chegou aqui ontem já da tarde. Era oito horas, né? Não, oito não. Era umas sete. Pelo menos umas sete, né, mãe? A hora que a gente chegou aqui ontem? Hã? Sei não. A hora que a gente chegou aqui ontem? Está sabendo mais que nós. Só se senti em casa. Então, pessoal, ontem nós passamos... Nem gravamos nada ontem, né, amor? Não gravamos nada, mas a gente passou o dia todo trabalhando no apartamento, fazendo a pintura lá, a Soraya guardando o restante das coisas. Ainda tem muita coisa para guardar, sim. Não é muito. Não, não tem mais nada para guardar, Tuti. Pouca coisa. Bem pouca. Quase o mínimo. Quase nada. Ainda tem alguma coisinha lá, enfim. E nós deixamos tudo live. Chegamos aqui ontem à noite, jantando. A Soraya passou mal. Estava passando mal até agora de manhã. Ainda estou. Tomou um café expresso lá em casa. Fez mal para ela. Começou a passar mal no Uber. A gente vindo para cá. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. E hoje, domingão, vamos passar o dia aqui também com o pai. Vamos fazer... Tem algumas coisas para eu fazer aqui na horta com o pai. Vamos fazer uma adubação ali. Mas primeiro, vamos fazer... Olha que bonita. Vamos fazer aqui um caldo de abóbora. Não é caldo verde. É caldo laranja. Vamos ver que correio é laranja, né? Vamos fazer um caldo de abóbora hoje. Está friozinho. Vamos aproveitar esse fogão além aí pela última vez. Antes de nós ir embora. E essa semana nós já estamos de partida, né? E como de costume, pessoal, vocês que estão aí, quero primeiramente agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Se sintam em casa, fiquem à vontade para deixar seu like, para deixar seu comentário aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E não esquece, tá? Deixa o joinha aí já, para vocês não esquecerem depois. Deixa o joinha agora. Se não gostar, depois você tira. Mas não vai precisar tirar, não. Tá bom? Vamos lá. Vou cortar essa abóbora aqui. Vou botar para cozinhar. Vamos cortar o bacon, linguiça e couve. E a Soraya hoje vai ficar nos bastidores aí. Tá bom, gente? Só vou ficar olhando, esperando para comer, tá? É, né? Mas toda vez que eu venho aqui agora, o povo pega para Cristo. Eu tenho que ficar cozinhando. É verdade, né? Nos últimos dias fui eu que cozinhei aqui. É verdade, né, amor? A mãe tem passado uns probleminhas de saúde aí. A gente está cuidando da véia. É assim mesmo, né? Vai ficando véia e começa a dar dor de cabeça para nós. É o passado. Não é não, porque eu também estou ruim. É. Então, mas você ficou de ontem para hoje, né? É verdade. Mas enfim, pessoal, vamos acompanhando aí, tá bom? E a gente vai mostrando um pouco do que vai ser feito aqui para vocês, tá? E a gente vai mostrando um pouco do que vai ser feito aqui, tá? E a gente vai mostrando um pouco do que vai ser feito aqui. E a gente vai mostrando um pouco do que vai ser feito aqui. E aí, vai cá. E aí, vai aqui. Vem. Tá gravando já, amor? Tô. Gente, vamos aqui pegar umas couve para a gente usar ali no cardo. No cardo de abóbora. É o bom da chave que é isso, né? Pega tudo fresquinho. Tudo na horta. Vamos ter que tirar daqui, pessoal, porque o pai vai zerar essa muda de couve, ó. Tá vendo que ele prontou um monte de mudinha nova? Chegando a um certo tempo, essas couves já tem muito tempo aqui. Ela para de produzir. Então, aí tem que renovar. Aí, vamos já pegar tudo daqui. Tá aqui. Nossa, essa couve aqui, nós jantamos ela ontem, né, amor? Aliás, a nossa janta ontem foi... Couve e chuchu. Não, chuchu refogado, não foi chuchu. É. Luque, para cá, vem. É muito gostoso. Nossa, vou falar sério, viu? Quantas você acha que precisa, amor? Umas oito. Só? Eu acho que é porque ela não está muito grande, né? Não. Neguinha. Vem, Luque. Por que ela está latindo para quem, Luque? Não sei. Saiu correndo. Deixa eu ver se aqui está errado. Olha para a cara do Luque. Dá um look, Luque. Dei uma amarrada nos cabelinhos dele. Olha, estou. Vem cá. Ai, gente, amarrei. Que miséria foi essa que você começou a fazer com você? Eu amarrei porque ele está com essa franjona grande, né? Olha lá. Pegando folha e já fazendo estrago. É muito bagunceiro. Aqui ele se diverte, viu? Aqui não tem tempo de rir, não, ó. Tomou banho e já está todo encardido de novo, né, amor? Dei banho ontem, né, Tuchem? É, foi ontem. O que deu hoje. Não? É, foi ontem. Foi ótimo, menino. Sábado. Diz. Aí, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Está miudinha? Está bom. Está bom? Tenho certeza? Sim. Olha os cachos de banana. Tem um lá em cima que eu colhi com o pai. Nanana. Eu estava aqui. Ai, vamos lá. Tem aqueles ali embaixo também, irmão. Aqueles pão lá pendurado. Banana pão. Tem um monte de banana ali, ó. Mas nenhuma. Não vou conseguir comer nenhuma antes de ir embora. Está tudo verde. Olha, mostra a composteira do pai aqui, ó. O que é composteira? É que ele jogou bastante coisa lá da... Do fogão a lenha, né? Da fogueira que a gente fez aquele dia. Ah, da cinza? É. Aí jogou aqui. Mas aqui tem casca de fruta. Tem de tudo. É a sujeira das codornas. Vamos, Luque. Luque, já, já, pessoal. Eu vou descer aqui com o pai. Para a gente fazer uma adubação nessa... Luque, vem. Vem embora, rapaz. Nas couve e nos repolhos ninja. Repolho... Não. Ô, Jesus amado. No repolho e na... Como é o nome? No brócolis ninja, né? Na brócolis. Tem que fazer aqui e fazer lá dentro também. Na brócolis. Cadê ele, Tute? Luque. Eu acho que ele desceu... Olha ali para o lado dele. Vem. Vem. Ah, está fazendo xixi. Vem cá. Está nada. Está olhando a paisagem. Luque, vem. Ele não faz sujeira aqui não, pessoal. Ele está fazendo xixi sim. Fez? Fez. Que milagre. Bora. Bora, rapaz. Se vergonha. Vamos. E eu vou tirar a abóbora lá do fogo que já deu tempo. Ela já cozinhou. E o fogo está torando lá, olha. Olha ali. Gente. Bora. Vem, seu moço. Perna curta. Bora. Vem. A Beatriz. Mãe, ele é rebaixado. Vem, Luque. Vem. O foguinho ali está todo a vapor, né, Tute? Deixa eu chegar aqui perto de mostrar a bola para você não ir lá por causa da fumaça. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Ah, o ventilador ali. Oi. Por isso que está subindo fumaça. Espera aí. Olha aí, gente. Rapaz, esse caldo vai ficar bom, né? Onde? Vamos lá? Onde? Então, vamos lá. Onde? 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 Gente, olha a situação que ficou a aboba Olha Hum, delícia Olha aqui Tá desmanchando, rapaz Aí vamos tirar ela aqui Nossa, amor Olha isso E o cheiro? Eu nunca comi caldo verde Não é caldo verde, né? Caldo de abóbora Caldo de abóbora Nunca comi caldo de abóbora É porque a gente fez a primeira vez com mandioca, né? Aí depois Falta batata Batata E por último Aí não voltando mais pra mandioca Aí agora, hoje, na hora de comprar as coisas aqui Mãe falou, faz de abóbora Falei, então vai precisar de abóbora Vamos de abóbora mesmo Aí o pai já aproveitou a semente pra plantar Tá desmanchando, rapaz Olha aqui Olha aqui Olha Comida no fogãozinho a lenha, hein? Meu Deus do céu Hoje vocês vão passar a vontade, hein? Hoje o nosso caldo tá por conta do Tute Hoje vocês vão passar a vontade E quem reclamar Vai se entender com Deus Verdade Mano, eu tava bagaçando aqui dentro, filho De tão molinha que ficou É bom, mas na hora que for bater, né? Tá fácil Não precisa, acho que nem precisa bater na realidade, viu? Precisa Não vai precisar bater Pra fazer um cremezinho, não precisa Não, não sei, não Eu acho que se Amassar? Mexe e rebolar bem aqui a panela Ah, meu filho Então faz Nossa, eu acho que eu vou comer um pouquinho Eu falei pra sorar Um doce de abóbora Nessa situação aqui Ô, meu Deus Pena que eu já pus sal O que que tem? Ele come que vai pôr açúcar É Nossa Tá me dando água na boca isso aí Olha Olha o cheiro disso Nossa Gente, não resisti Peguei uns pedacinhos aqui pra comer Vou ver se essa boba tá boa Tava falando pro Tucho A boba com leite fica boa, né? Eu não sei Não tem essas coisas aí É demais pro meu paladar É demais pro paladar do Tucho Mas, nossa Tá bem macia, gente Bem molinha, olha Eu vou comer ela agora Porque me deu vontade, né? Experimenta essa boba, ó Que linda Bem laranjona Amarelona, né? Vamos comer ela agora Pra ver se tá povada Eu vou comer ela agora Pa, 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 pa. Tchau. 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 Bom, gente, aparecendo aqui agora, né, deu uma melhorada na cara, vai ser mal, viu, gente, misericórdia. Vai, Amado. Estou melhorando, graças a Deus. Vamos virar aqui pra mostrar o caldo do Tucci. Fez um caldo, gente, que caldo bonito. Nossa. Bonito, cara, é saber se tá bom. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês aí. O nosso, o nosso, hoje a gente vai de almoço de caldo. Vamos comer e tá com a cara, hum, delicioso. Bom, gente, olha esse caldo. Meu Deus do céu. Gente, caldo. O povo deve tá xingando. Caldo de abóbora. Deve tá xingando nós demais. E eu tô com água na boca. Só que, como tava tarde aqui, a gente não conseguiu comprar um pãozinho pra acompanhar, né? Mas não tem problema, não. É, já tá tudo fechado domingão, né? Domingão, né? Fecha cedo as coisas. Não tem problema, não. Eu vou de caldo, que eu mereço. Gente, que é isso. Meu Deus do céu. Mas tá bonito, hein? Apareceu uns pãozinhos. Apareceu uns pãozinhos. A dona Piu-Piu fez a multiplicação dos pão aí, ó. É, cada qual corta no meio, né, Piu? Pode pôr pra você, filho? Pode. Põe muito, não. É, você diz aí, ó, a quantidade. Ela não falou, não põe muito, não, porque é metade do caldeirão. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Sim? É. Tá ótimo. Diz ela que é fit, né? Não, não é fit, não. Minha barriga tá doendo. Nossa, gente, olha isso. Que delícia. Jorge, tá pronto o caldo? Vai tá assistindo. Que gente, ó. Vamos comer aí. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Modéstia à parte, não é porque eu fiz, não. Mas eu tenho, tá bom? É a primeira vez que a gente faz de abóbora. Tá bom, mami? Tá bom, mami? Tá aprovado, não tá? Uhum. Tá uma meleca, mami. Tá delícia. Bom, gente. Vou jogar aí primeiro, já deixa aí. Já estamos devidamente de bucho cheio. Agora eu vou ajudar o pai aqui na regra da horta. E a gente vai fazer uma adubação nessa repouio e o brócoli, né? Que tá meio devagar aqui e o pai fez um adubo aqui com casca de banana. É muito bom. Como que é o nome, pai, do negócio? O quê? Fertilizante? Não, o nome da proteína. Esqueci agora. É... Fóssil? Potássio? Cálcio. Potássio. Potássio. Cálcio não tem na banana. É, potássio. Se tem é pouco, mas o potássio tem bastante. Então a gente... Eu vou fazer essa regra aqui. Vou fazer a regra lá dentro. Não vou pôr vocês no tripé porque eu não trouxe. Então quando tiver tudo finalizado aqui, eu mostro pra vocês. O pai já tá pegando as alfaces. Oi? Mostra uns coisas pra ele. Vê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o negócio. Olha, pessoal. Esse churume aqui, ó. O pai deixou de molho isso aqui três dias, quatro dias? Quatro. Quatro dias, né? Aí a gente vai catar. E é o cheirinho de banana mesmo, mãe. É. Vamos catar e ir aplicando aqui, ó. Ó. Aqui. Joga aqui. E vamos. Tchau.